Olha aqui, Bahia, já cansei de tu ficar metendo nariz aí no meu cuscuz, rapaz. Me deixa quieto, moleque. Ô, sonho, cês não querem um cadinho de café, não? Oxe, meu filho, eu lá tenho culpa que tu pegou minha comida e fez essa atrocidade, hein? Se tivesse algum conflito no Brasil, teu cuscuz ia ser julgado como um crime de guerra, homem. Ih, não pega de doido não, Bahia, que tu fala isso, mas tu pega minha moqueca de peixe, mete azeite de dendê e acha que tá arrasando, moleque. Acabou de sair um pão de queijo fresquinho. É, Gua, mas não é você, você tem que ficar aturando esse les do Amazonas aqui, enchendo meu saco por causa do meu açaí. Fazer o que se eu sou número um em exportação? Coitado, maninho, é mais fácil alguém lembrar que o Acre existe do que lembrar desse teu açaizinho esculhambado. Hum, esse docinho de leite e trem tá bom demais, sonho. Aí, galera, pera um pouco aí. Ô, Minas Gerais, qual foi, cara? Tu não tem rixa de comida com nenhum estado brasileiro? Posso saber por quê? Ô, moço, mas a multiva é muito mais simples que cê imagina, rapaz. A culinária mineira é soberana e jamais nenhum ser vivo foi capaz de derrotá-la. Todos aqueles que tentaram sucumbiram no vale das trevas e hoje imploram por clemença e piedade. Desista de seus esforços, abraça a culinária mineira ou encare seu destino de dor, miséria e morte. E também é feito com muito amor e carinho. Espero que ela não saiba que o meu pão de queijo é melhor. Aaaaaah! Aaaaaah!